Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de disfarçar Longe de mim, hoje você está Mais que pra mim do que vai passar Amor proibido Amor proibido Amor proibido Amor proibido Deixei pra trás tudo que sonhei Porque sonho bom é só com você Preciso encarar, eu sei vai doer Porque aliança quem usa é você Machucar e só humilhar Verá que ele só que vai chorar Por favor, é raio, eu sei Amor proibido Eu quero você Não dá pra negar Não dá pra negar Não dá pra negar Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Mãe pode falar Tchau Mãe pode falar Mãe pode falar Mãe pode falar Mãe vai